Eu sei que é uma passagem bastante conhecida, mas já vou dizer, marca o teu pastor, mostre para ele o teu amor para ele. Sábios 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é bom sabermos que nós temos um pastor. E como é bom saber que esse pastor deixou um bom pastor aqui na terra, como sacerdote para nos guiar. A figura do Senhor como pastor talvez seja uma das imagens mais lindas e magníficas que eu tenho e que você tem sobre Deus. Porque o profeta Isaías explica perfeitamente isso para nós, que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava para o caminho. O rei Davi nos acumulou o nosso coração com essa passagem, nos mostrando como é generoso, como é importante a nossa comunhão com o nosso pastor. Eu queria muito que você marcasse o teu pastor aqui e mostrasse para ele o quão valoroso, o quão importante ele é na sua vida. Porque, enfim, o pastor dá vida pelas suas ovelhas. E a gente se sente segura quando o pastor ora pela gente, intercede, tem aquela palavra, aquela ligação. E nesse tempo que nós estamos passando, que eu sei que você está quieto, teu pastor está orando por você.